Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Bota lá dentro, porra lá dentro, taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, porra lá dentro, esse é meu marrento Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro, não taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui na tropa, foca o D6 sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui na tropa, foca o D6 sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro, taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro, esse é meu marrento Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taca lá dentro e não tira de dentro O menor aqui da trompa foi pro ter sem sentimento Tá com tenso e não tiro de dentro Ela tá com tenso e não tiro de dentro Tá com tenso e não tiro de dentro Tá com tenso e não tiro de dentro O menor aqui da trompa foi pro ter sem sentimento Tá com tenso e não tiro de dentro Sentana sentana, sentana, bique preto